Rosângela veio com o marido e com o neto para se vacinarem Todo mundo tem que vacinar, né? Pra gripe Doeu um pouquinho, mas agora passou? A vacinação no sábado possibilitou que Jéssica trouxesse o filho Gabriel, de dois anos Mais fácil de semana é creche, serviço, né? Aí tem que ser de fim de semana mesmo O Pã Marechal foi um dos 70 pontos onde ocorreu a vacinação contra o vírus da gripe A gente que já está ficando de idade, a gente tem medo, né? Então por isso que eu estou vacinando pela terceira vez já A campanha de vacinação vai até o dia 26 de maio Podem se vacinar crianças com idade entre seis meses e cinco anos incompletos Gestantes, puérperas, pessoas com mais de 60 anos, doentes crônicos, portadores de necessidades especiais Profissionais da saúde e professores A meta é imunizar 90% do público-alvo A prefeitura, através da Secretaria de Saúde, já vem cumprindo a meta de 37,8% Porém, o grupo de crianças é um grupo que ainda está minoritário Das 27 mil crianças, apenas 4.500 tinham sido vacinadas até no sábado Por isso nós enfatizamos para os pais e responsáveis trazerem os seus filhos para vacinação E nós lembramos também para aquelas pessoas que não se vacinaram no sábado Elas têm até o dia 26 de maio procurar as unidades de saúde dos bairros Que estarão funcionando de 8 até as 17 horas